Olá, pioneiros! Nesse vídeo vamos falar sobre o teflon, como você pode aplicar, quais são os pílidos que ele tem, para onde é melhor, aonde não é. Bora ver! Oi, pioneiros! Nesse vídeo eu vou falar sobre o teflon. Houve uma dúvida aí de uns seguidores do canal, né? Agradeço muito pela dúvida, porque aí a gente tem a opção de poder. Então, esse aqui é o PTFE, é o teflon em pó, tá? O teflon em pó, hoje em dia, é muito utilizado, principalmente para você colocar em graxa, em óleo, esse tipo de coisa. Ele acrescenta e ele desliza, ele deixa liso. Então, nós usamos, né, é esse que é bem granulado, tá? Então, é isso, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, ele é dessa forma, tá vendo? Aqui nós que embalamos, tá? Então, tem todos os detalhes. Ele é feito para piano mesmo, tá bom? Então, se você for ver bem, ele é bem ósseo. Eu vou colocar aqui na minha mão, tá? Ó, ele fica bem liso, né? Então, como que você vai usar essa parte, né? Você pode colocar ele no pivô. Então, você vai tirar o pivô, você vai limpar o embuchamento aqui dentro, você vai limpar e aí você vai fazer assim, tá? Então, você pode tirar e coloca ele no pivô e depois coloca ele lá dentro, tá? As pessoas dizem que isso aqui é cancerígeno. Então, eu fui estudar sobre o assunto. A Dupont, ela foi, no caso, condenada. Por quê? Porque eles usavam isso. Eles derretiam, né, junto com os produtos e colocavam na frigideira, né? Então, quando você esquentava, ele não grudava. Só que ia saindo aos poucos e você ia ingerindo isso, né? Não é que ele é cancerígeno em si, isso aqui é uma coisa sintética, né? É um material sintético. Se for para o seu organismo, aí sim, pode causar câncer, né? Porque é um material sintético. Você não vai cheirar isso aqui, não pode cheirar, tá? Então, você pode, ó, tá vendo? Ele fica grudado, tá vendo? Então, se você respirar, o teflon é perigoso, né? Então, você não deve fazer isso, tá? Então, não é uma coisa que você tem que... Tá vendo, ó, como é que ele é? Ele é como se fosse um pó. Ele parece um talco, na realidade, né? Então, como você vai usar? Você pode usar no pivô. Você pode usar, no caso, nos corinhos, né? Onde vem couro. Se você colocar aqui, ó, no caso, ó, tá vendo? Você vai fazer assim, ele vai deslizar ali, né? Então, é isso que vai acontecer, tá vendo? Eu vou usar ele assim, ó, para mostrar melhor para vocês, tá bom? Então, assim, se você usar na mão e colocar aqui, ó lá, tá vendo? Se você pegar, usou na mão e colocou o teflon aqui, a gente pode ter ácido úrico, né? Agora, aonde é mais usado mesmo, que seria, seria aqui, nos roletes, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês. Se você pegar na mão, pegar isso aqui, ó, aqui no caso, e passar assim na mão, ó, tá vendo? Olha só o que acontece, ó. Ele cria uma pasta, tá vendo? Aí fica uma pasta, porque a gente tem ácido úrico na mão. Não é o ideal. Você pode usar qualquer coisa, ó, tá vendo? Ó, só assim, ó, só esse pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó, ó, olha só a diferença. Um ficou uma crosta e o outro não, tá vendo, ó, é isso aqui. Isso aqui, ele ajuda a deslizar, né? Vou mostrar para vocês como é que funciona, para vocês poderem entender, ó, tá vendo? Ó, olha lá, aí ele faz assim, ó, aí ele ajuda a deslizar. Então, é isso. Aí você consegue ter uma rapidez, né, um negócio mais rápido. Ele tá um pouquinho desregulado, né, ainda não regulamos esse piano, mas só para vocês verem como é que funciona, tá vendo, ó. E assim, ó, que legal o funcionamento, né. Vamos pegar aqui, que fica mais fácil, ó. É que ele tá grudando aqui, esses martelos, ele tá grudando junto com o outro, né. Mas é só para você poder ter uma noção, tá vendo? Ó, é isso, né. Vamos fazer esse aqui, que esse aqui tá mais livre, né, o pico, olha. Ó, viu? Aí você consegue dar repetição, tá? Então, é isso, só para vocês poderem entender. Realmente, o teflon é mais usado aqui. Não é bom. Você pode usar uma ponta de uma luva, né, para não ter o contato. Você pode, agora, jamais aqui, vem e coloca na boca isso aqui, né. Você não vai fazer isso, porque senão é perigoso mesmo, né. Agora, é perigoso também você pegar um lugar onde tá ventando muito. É complicado, porque de repente você pode respirar ele, então você tem que tomar cuidado. Então, eu usei aqui um cotonete, você pode pegar o cotonete e fazer assim. Ou você pode usar um pincelzinho pequeno, né. Aí você consegue trabalhar, tá bom? Tem algumas pessoas que usam no pino do teclado, né. Então, ele vai e coloca ali no pino do teclado, passa um pouquinho. Só que vai ter que ser com a mão mesmo, né. Você pode usar ali, né. Então, eu vou mostrar para vocês, agora aqui. Será que eu consigo chegar lá? Consegui chegar lá? Pronto aí, tá bom. Ó, tá vendo? Ó, eu vou mostrar para vocês. Você pode usar também aqui, ó. Você vem aqui, ó. Depois, quando você limpou, tirou ferro, tirou tudo, ó. Você pode colocar um pouquinho. Na hora que você coloca a tecla, ela vai deslizar melhor, entendeu? Você só faz assim, ó. Ó, se você for passar a mão nesse aqui, ó. Ó, vai ficar mais liso, tá vendo? Então, ele ajuda um pouco, né. Ajuda essa parte aqui também, ajuda. Esse aqui é um pino ainda que temos que reformar, né. Lógico, mas, ó. Você pode passar assim. Lava a mão depois, tá. Não vai ficar respirando isso, não vai. Então, a gente tem que tomar cuidado que é um material sintético, né. Então, não é perigoso por causa disso. Mas não tem problema. Fica na mão, vai ficar tanto tempo na mão, não vai ter esse tipo de problema. Mas o ideal não é usar na mão, tá. Você pode colocar uma luva. Você pode usar um pincelzinho, tá. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá bom. Só para você poder entender. Então, eu vou reforçar para vocês isso. Não passar na mão, tá vendo como é que fica? Olha só a diferença entre esse aqui, que você fica com uma pasta. E até atrapalha mais. E olha esse aqui. Fica melhor, tá vendo? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Vou levantar esse outro, tá vendo? E ele começa. Esse aqui, ele nem apareceu a marca. Aqui tem um grafite, né. Aqui embaixo tem um grafite. Mas não é um grafite comum, né. Ele é um grafite, ele é um verniz, tem grafite no meio. Então, se você passar a mão aqui, ele sai muito pouquinho. Nem dá para ver. Não é vir aqui, jogar grafite aqui e achar que vai funcionar. Não funciona não, tá. Então, você tem que tomar cuidado com isso, né. Tá bom. Olha como é que funciona um piano de cauda, para vocês terem uma noção. Aqui tem o piano de cauda, essa parte aqui, é a regulagem da mola, né. E aqui tem outra regulagem aqui em cima também. Tem várias regulagens, né. Tem essa regulagem aqui em cima. Quando você vem aqui, ó. Olha lá. Você vem e dá o destaque, olha lá. Olha lá. E aí ele desce, tá vendo? Para ele não ficar grudado. É assim como é que funciona. Só para você ter uma noção. Mas isso ajuda aqui nesse atrito aqui, né. Nesse atrito. Mas você pode ver só que não é nada bom. Não fica nada legal quando você coloca aqui. Tem que ser assim, desse jeito, ó. Bem leve, entendeu. Para você fazer sempre. Então, toda vez, quando você for no piano de cauda, é uma média de uma vez por ano, afinação. Aí você pode vir, passar um pouquinho de teflon, porque o piano fica mais rápido, mais ágil. Desgasta menos o couro, desgasta menos o grafite, entendeu. E você vai manter o piano numa qualidade boa, entendeu. Uma qualidade excelente. Então, se você trabalhar bastante com o piano de cauda, é importante ter o teflon. Agora, você vai ver pivô também a mesma coisa, né. Esse pivôzinho aqui, que fica aqui. Você tem que colocar o teflon também, tá. Então, você pode colocar o teflon no pivô também. Ajuda muito a deslizar e tudo mais, tá bom. Só para você poder ter uma noção, como nós fazemos com o teflon. É isso. Qualquer coisa, PTFE. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, eu estou aí no canal. Pode perguntar, tá bom. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês em relação ao teflon, tá. PTFE. Qualquer coisa, que precisar, estamos aqui. E até a próxima. E até a próxima.